E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, o hoje E eu vou tá batendo o recorde desse mapa aqui da China, tá rapaziada? Tava jogando em offizinho aqui e vi que dava, olha isso aí ó, 78 milhões Então nós vamos com tudo pra cima, brota aquele like, deixa nos comentários se vocês acham que dá Porque o recorde aqui é 140, 135, 136 milhões aqui, eu vou buscar com essa criatura boladona aqui ó Conto com o apoio de vocês aí com a energia positiva, tá rapaziada? Deixa eu começar aqui ó, vai aí no primeiro link da descrição quando acabar esse vídeo É o meu canal novo, rapaziada, tô fazendo uma trama maneira com o Tubinha É um personagem que invadiu o meu canal galera, eu pensei que era hack, que ele tava modificando a minha voz Deixando com a minha voz de criança, mas não rapaziada, ele veio pra tomar de assalto o meu canal Então corre lá e assiste, primeiro link na descrição, beleza? Tenho certeza que vocês vão curtir demais, tá? Vamos chegar aqui ó galera, vamos chegar aqui, vamos descendo aqui, explode tudo aí pra gente não morrer né galera Pra gente não morrer ó, ó, estamos com 78 mil galera, 78 mil aqui, vamos pegar esse remegalado aqui ó Boa, isso aí já ativa aqui o poderzão aqui ó, ruim que aqui galera, a comida aqui tá escasso galera Esse mapa aqui é pequeno, só a comida aqui fica como? Nervosinha de boa, suavezinha na nave hein galera Suavezinha na nave aqui ó, tá maneiro, vamos subindo aqui 85k hein galera, 85k Quando acaba, o que que eu tô fazendo aqui ó rapaziada ó, acaba a febre de ouro, aí eu vou e ativo o poderzão É isso que eu tô fazendo aqui ó, pego o baleião pra gente poder ficar vivo aqui na parada tá? Já ativei aqui o poder aqui ó, beleza ó, show, tá vendo aí rapaziada? A gente pega aqui a turma do baleia, a turma da baleia aqui ó, pega geral aqui, aí a gente vem pra cá É, tô indo no mapa todo galera, tô indo no mapa todo aqui pra gente não morrer né galera E o baleião aqui ó, olha quanto a gente já tem de joia aqui nessa brincadeira rapaziada Olha quanto a gente já tem de joia aqui nessa brincadeira aqui ó, 17 galera, 17 É isso mesmo que vocês viram, 17 joias aqui ó, pega essa bomba, vamos pegar esse grandão aqui ó, isso E a gente vai pegando aqui as paradinhas aqui ó, de ouro aqui ó Ih moleque, só vai comemorando tá rapaziada Ó, vai comemorando aqui ó, beleza Vamos por baixo aqui ó, vamos pegando toda a tripulação aqui tá rapaziada Porra, tava coçando minha, minha, tô com uma parada no pescoço aqui ó Ah, às vezes ele fica bugado galera, às vezes ele fica bugado aqui ó Tão bolado que ele é galera, tão bolado que ele é ó Pega eles aí ó, show, já ativa o poderzão aqui, já desce com tudo aqui ó, com ódio no coração Vambora rapaziada, 91 galera, 91, sei que a gente consegue? Mas tem que conseguir galera, tem que conseguir aqui hein Descer aqui ó, aqui tem um tempinho que eu não venho aqui hein galera, tem um tempinho que eu não venho aqui ó Ó, mega febre galera, mega febre deixa eu explodir aqui cara Mega febre deixa eu explodir aqui porque aí, vocês já viram, não posso perder né galera, não posso perder essa oportunidade de mega febre tá É pra cá, é pra cá, é pra cá tuba, é pra cá E essa aqui, aqui, isso, isso aí ó tuba, pega eles Caraca, pensei que não ia pegar eles Tá doido moleque, tá doido Uh, 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 102 galera, 102 Será que a gente vai conseguir galera? Será que a gente vai conseguir 140, 150? Vamos tentar 150 galera, vamos tentar 150 aqui ó Eu acho que dá hein, eu acho que dá Ih, a vida tá indo embora hein galera, a vida tá indo embora Ih, mas eu tenho gema aqui pra gastar galera, eu tenho gema aqui pra gastar, doidado, 17 gemas Então nós conseguimos, tá louco moleque, tá louco Febrinha de ouro aí pra ficar gostosinho Gostosinho, suavezinho na nave ó Desce aqui ó, de boinha Isso aí ó, explode tudo tuba, explode tudo aí ó A gente explode aqui ó, já era mano, já era Pega esse cardumizinho aqui ó, pra gente não morrer Pega esse tigrão aqui ó Isso, isso aí ó, tuba, isso aí ó Quando ele vem pra cá Esse, esse é o roteiro que a gente faz tá galera Esse é o roteiro que a gente faz O... Esqueci o nome dele galera, esqueci o nome dele ali hein Esqueci o... Caraca, esqueci o nome do tubarão que fica ali, rapaziada Caraca, tubarão tá loucão moleque Ó, ai pensei que ia vir a febre de ouro galera O que eu pensei que ia vir a febre de ouro aí ó Tá maneiro, pega aí ó, boa Ah é, ele é difícil, agora veio hein Agora veio, sobe aqui, tuba 106 milhões Tá difícil de subir né galera Tá difícil de subir o... A paradinha aqui, tá doida moleque Tá doida Cadê o sub-marino daqui, já detonei? Já detonei galera o sub-marino daqui Tá louco o malandro, tá louco Tá aí ó, explode tudo aí, tuba Explode tudo aí pra gente não morrer Pegar um pouquinho de vida aqui hein galera Pegar um pouquinho de vida aqui Vou morrer, vou morrer, vou morrer Ai febrinha Ai febrinha Salvou moleque, salvou galera Olha que lindo, olha que lindo isso aqui ó Tá bonito, agora ele veio galera Agora ele veio Será que os Megala tão aqui de novo? Será que já brotou aqui os Megala? Brotou, brotou e veio bonito com febrinha de ouro pra gente galera Veio bonito com febrinha de ouro pra gente aqui ó Que gostosinho É moleque Passa pra cá tuba, passa pra cá Explode tudo aí ó, boa Outra febre de ouro aí ficou bonita hein galera Agora ficou bonita aqui ó Eu equipei aquelas paradas ali embaixo ali Pra ficar mais top né rapaziada Com a febrinha de ouro ali Poder ficar mais topzinha aqui A gente vai subindo aqui de boa E a gente vai passar aqui pelo robôzão hein galera Passar aqui pelo robôzão E vamos aqui pro lado das baleias É lado das baleias É isso aí garoto É isso aí ó, completamos galera Ainda ficamos gigantes galera Ainda ficamos gigantes aqui ó Pra ficar mais bonitinho ainda e gostosinho Tá galera Ficamos gigantão Ficamos gigantão ó Ih, 122 galera 122 Tá doido malandro Tá doido Pega tudo Olha o tamanho do bicho mano Olha o tamanho do bicho Olha o tamanho do ferão mano 123 Tamo quase galera Tamo quase chegando no recorde aí galera Tamo quase chegando no recorde É a hora da verdade rapaziada É a hora da verdade Cara já tem 14 minutos a gente jogando Isso aí mesmo cara Com 14 minutos Tô batendo recorde com 14 minutos Tá doido Olha isso rapaziada A gente é um mito Agora que eu reparei Um pouquinho o tempo O recorde passado Acho que foi 30 e poucos minutos Sei lá 40 e poucos minutos Tá doido rapaziada Tá doido Explode aí tubo Explode aí ó Pra conseguir o máximo que você puder ir Descendo aqui ó De boa Beleza Pega aí ó Ah moleque Desce com tudo tuba Desce com tudo aqui ó Violência total galera Violência total aqui ó Vem pra cá Isso pegamos mais letrinha aqui Rapaziada Mais letrinha aqui pra gente aqui ó Vambora aí Não tem negócio de correnteza Contra a gente não tá Não tem negócio de correnteza Contra a gente A gente vem com força Tá rapaziada A gente vem com força agora Vou explodir aqui pra não morrer Febrinha de ouro aí ó Nem a febrinha de ouro enche mais Tá galera Nem a febrinha de ouro enche mais Eu sei que Tamo perto de bater o recorde galera Tamo perto de bater o recorde Ativa aí o poder Sobe tuba Sobe Ih moleque Descendo a ladeirar aqui ó Aqui tem uma mamãezona aqui Tá maneiro Desce aqui tubinha Desce aqui Corredorzinho aqui é nossa hein galera Corredorzinho aqui é nossa Explode tudo tuba Explode tudo aí ó Beleza 135 Vambora Pega ele Boa tuba Boa Ser lixo aqui quebra a gente né galera Ser lixo aqui quebra a gente Será que tem aqui ainda galera Será que tem ele É ele aqui galera Ainda tem uma geminha aqui hein Ainda tem uma geminha aqui ó Show É o atômico galera É o atômico Lembrei malandro Lembrei Lembrei que é o atômico Vou morrer galera Vou morrer não tem jeito Caraca ele tá travando galera Olha isso Tá doido Aí é pra morrer né Aí é pra morrer Caraca salvei na hora mano Salvei na hora aqui ó Pega aí ó Cara o jogo tá travando aqui mano A gameplay Só pra zoar o bagulho Tá vendo aí Como é que é As paradas rapaziada Tá vendo aí ó É Vocês verem que não é fácil galera Não é fácil bater recorde tá Tá maneiro Beleza Tá maneiro Opa Pontuação fora d'água galera Pontuação fora d'água Tá maneiro Pega esse helicóptero Pega esse helicóptero Beleza Show de bola Vambora Pontuação fora d'água galera Pontuação fora d'água Febrinha de ouro aqui hein galera Febrinha de ouro aqui ó Pega aqui ó O outro Ia falar submarino galera É o helicóptero Rapaziada É o helicóptero Aqui ó Ele porta aqui ó O helicóptero V A gente pega aqui ó Show Record galera Record Explode aí tubo Explode O ruim que some da tela né Era pra ser uma parada Que era pra dar pra gente ver né O que ele faz né galera O que ele faz Era pra dar pra gente ver aí Que ia ficar como Cara olha isso Cara 22 gemas Cara 22 gemas Tá doido moleque Tá doido Bichão tá como Carne de pescoço Respeita malandro É 150 É 150 Isso aí Vamos buscar Cara não estourei a baleia Estourei a baleia Tá doido Que isso hein Pega aí ó Boa Isso aí Desce aqui a baleinha aqui ó Não adianta fugir Não adianta fugir Na verdade é tubarão baleia né Aqueles ali né Grandãozão lá Tubarão baleia Show Show de bola Explode tuba Explode Estou cansado já galera Estou cansado de jogar hein Olha isso Enquanto estou jogando 17 minutos Cara 17 minutos de alegria 17 minutos de alegria Eu tinha que fazer uma live né galera Jogando né Será que ficaria legal O jogo fazendo uma live Pra bater os recordes aqui com Evolução Com Word Com Evolution Sei não hein galera Sei não hein Deixa nos comentários O que vocês acham aí Se ficaria legal Tá maneiro Peguei aqui ó 142 Febrinha de ouro aqui ó Boa Tá aí ó Sobe aqui Tubar sobe aqui Pega esse espelho Explode eles Explode eles Porque a gente é o que Porque aqui é mausaço Aqui é mausaço mesmo Esse extraterrestre aqui É do capiruto Capiruto ó Ó Olha o que a gente pega Todo mundo aí galera Já ficou pesado hein galera Já ficou pesado hein É Ah o caraca Ah o caraca Explode aí pra gente Poder sair vivo aqui ó Centro e mega febre Acabou a mega febre a gente encerra Tá rapaziada A gente encerra acabando a mega febre aqui Pra gente poder ver Como é que a gente vai sair aqui nessa brincadeira Tá rapaziada Peguei os megalos aqui ó Show Aqui tem um submarino Vamos encerrar com o submarino aqui Detonando ele Detonando ele Submarino aqui ó Olha que lindo galera Olha que lindo Tá doido Passa pra cá galera Passa pra cá ó Megala aqui ó É isso aí moleque É isso aí ó Caraca eu quero terminar Mas não consigo Olha isso rapaziada Agora eu termino galera Agora eu termino Quando acabar a febre de ouro aqui Eu termino Beleza Isso aí garoto Isso aí ó Acabou a febre de ouro aqui Vamos ver como 26 cara Eu quero ver o estrago que a gente fez aqui Seu novo recorde galera Novo recorde moleque 18 minutos 4 Ah 86k de ouro 86k de ouro Merece muito seu like Valeu Tamo junto Abração Ui Ui